Fala aí pessoal do canal Rodrigo Vlog, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam muito bem. Bom, hoje eu vou reagir aos vídeos mais engraçados que eu acho que tem na internet. Bom, eu tava vindo aqui por ver um vídeo de chuveiro. Pessoal, dá uma olhada nisso. Eu achei muito engraçado. Meu, chuveiro discreto. Olha o título do vídeo. Olha o chuveiro do cara. Vê qual é a chance de isso aí dar certo aí, meu. Eita, nós. Eu achava que o meu chuveiro era ruim. Vamos ver. Então a gente tá aqui no banheiro, vem ver o que você fez aqui. O cara falou, vem ver o que você fez aqui. Coitado, mano. Me deu muita pena dele. Então a gente tá aqui no banheiro, vem ver o que você fez aqui, cara. Obrigado pra você ver aqui. Só pra você ver. Que bosta é essa que você fez aqui, velho. Não, dá uma olhada. O que que é isso, mano? Aqui, ó. O cara colocou uma... Nossa, de metal aqui. Bagulho tipo de bicicleta, de carro, sei lá, velho. O chuveiro tá... E tá limpinho o chuveiro. Essa parte aqui que eu achei bonito, né? O chuveiro muito bem higienizado. Tem um fio aqui pra deixar o chuveiro mais suspenso, sei lá. Tá muito organizado, velho. Olha aí, cara. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Isso aqui, ó, ó. Eita, porra. Nossa, que barulho é esse? Isso aqui, ó, ó. Tem essa série disso aqui, cara, que você vê que zoou meu barraco, cara. Não. Isso aqui é serviço de pedreiro, cara. É, sim, de pedreiro. Tem dois canos aqui. Tem um cano aqui e tem outro aqui, ó. Mas ficou bonito, mano. Os comentários são os melhores, pessoal. Olha o som do... Imagina se eu tomar um banho e abrir o chuveiro e fazer isso aqui, ó. É isso aqui, cara, que você vê que zoou meu barraco, cara. Não. Isso aqui é serviço de pedreiro, cara. Olha isso aqui, cara. Tremendo tudo, bicho. Tremendo tudo, velho. Pô, não ficou muito ruim, não, mano. O cara também é muito enjoado, hein, pessoal. Ó, velho, se cuida, cara. Depois você vem arrumar isso aqui, viu, bicho. A pergunta que não quer calar. Tá esquentando o chuveiro, mano? Se estiver esquentando, nem colocaram a borrachinha aqui, ó. Da mangueirinha pra tomar banho. Aqui, viu, bicho. Vou mandar pra você ver isso aí, tá? Não, esse barulho que me deu medo, mano. A gente tá aqui no banheiro. Vem ver o que você fez aqui, cara. Vou ligar pra você ver aqui. Só pra você ver. Ai. Mostra essa o que você fez aqui, velho. Não, dá uma olhada aí, cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada, velho. Isso aqui, ó. Você acha sério isso aqui, cara? Que você vê que zoou meu barraco, cara. Chuveiro pegando fogo. Deixa eu ver. Um real, né? Pessoal, não precisa mentir, entendeu? Nas trollagens, assim. Porque acontece de verdade. Aqui em casa mesmo, não tá pegando fogo, quase. Pensa no... Eu sou feio, mas pensa num rapaz que... É... Não sei, né? Vai lá, meu querido. Shampoos Monange. Oferecimento Shampoos C das Ceramidas. Olha lá, o cara tá, tipo... Tô filmando, tomando banho e tudo mais. Lavando meus cabelos longos. Porque eu sou careca, né? Então eu tenho inveja de que tem cabelo bom, né? Mas ele tá fazendo um... Né? Uma cena da hora, né, mano? Vamos ver. Ó! É, meio... Meio tenso ficar vendo homem tomar banho, mas vamos ver se... Nossa, o cara tá tudo no banho com uma bucha de cozinha, mano. Eita, erra. Eita, pega. Imagina o óleo da cozinha que tá saindo ali. Você não já usou essa bucha pra lavar umas panelas? Meu pai, mas... A pior que essa bucha, a parte verde dela, tira qualquer cascão, hein, mano? Bucha vegetal é para os fracos. O cara toma banho com o bombril, mano. Tá um barulho estranho. Tô notando o chuveiro? Tá um barulho meio... Sei lá. Entendeu o barulho que tá muito quente, mano. Quem estiver assistindo e ri, mano, vai pro inferno. O cara tá fazendo uma pose da hora, né, mano? Tipo, eu tô no banho, com a minha bucha do... Né? Do bombril. Olha o conselho da mãe pro menino que é deficiente, cadeirante. Desliga lá, mete a mão lá, ainda toma um choque. Meu Deus. Você não me fez o chuveiro? O cara é bravo. O chuveiro puxar ele, né? Ele aí meteu o parque chuveiro. Uai, eu não sabia. Achei que você tava caindo na cadeira. Quando deu paf, a mulher falou. Achei que você tava caindo na cadeira. Fogo, velho. Que rapaz azarado, né? Pessoal, com a magia da câmera lenta. Vamos ver como ele faz. E com a magia do replay, como ele... Como ele... Sai dessa. Todos prontos. Pegaram a pipoca. Vamos ver o cara tomando ban style. E lentamente vamos ver como... Ele não se assusta. Não. Ele manteve a pose. Desliga lá, menino. Ai, aquele aqui tirou o chuveiro. Tira o chuveiro, empurra aqui. Desliga aí. Brincar lá, menino. Você não me fez o chuveiro? Puxar ele, né? Ele aí meteu o parque chuveiro. Uai, eu não sabia. Achei que é você que tava caindo na cadeira. O desafio do vídeo de hoje é vocês assistirem esse momento sem rir. O desafio do vídeo de hoje é vocês assistirem esse momento sem rir. Achei que tá caindo na cadeira. Puxar ele, né? Desliga aí, caralho. Desliga aí, eu aqui, caralho. E ó, você não me fez o chuveiro? Eu ia puxar ele, né? Ele aí meteu o parque chuveiro. Uai, eu não sabia. Achei que é você que tava caindo na cadeira. Achei que você tava caindo na cadeira. Ela repete. E o cara, ajuda eu aqui, caralho. Cara, ele tava numa pose tão bonita. Uma pose de pô. Eu tô tomando meu banho com a minha buchinha. Eu tô... Me empurra aqui. Você não me fez o chuveiro? Eu ia puxar ele, né? Ele aí meteu o parque chuveiro. Uai, eu não sabia. Achei que é você que tava caindo na cadeira. Achei que você tava caindo na cadeira. Eu não vou mais falar mais nada, pessoal. Isso aqui é viciante, pessoal. Agora, eu não vou conseguir não rir. Ai, aquele aqui que eu levei. Que é tudo? Que é o que? Que é o que? Deslita a nave, vizó. Você não me fez o chuveiro. Puxar ele, né? Ele aí me preocupava com o chuveiro. Uai, eu não sabia. Puxar eu, né? Você tá preocupado com o chuveiro. Uai, você tem que puxar eu. Você tá preocupado com o chuveiro. Você que tava caindo na cadeira. Nossa senhora. Que mãe, né, velho? Já vamos deixar bem claro aqui uma coisa, né? Eu não tô dando risada da deficiência da pessoa, tá? Porque hoje em dia tem que comentar. Eu dei risada. Por que eu? Um deficiente físico também. É, não pode ser engraçado, né? Ele foi engraçado e tal. Tanto é que ele postou o vídeo e tudo mais. Pessoal, se tiverem algum vídeo mais engraçado aí, postem aí. Me marquem, porque eu quero dar risada, valeu? Rodrigo Vlog, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham dado alguma risadinha. Já ajuda bastante pra me durar a semana. Tá pesada a semana. Só notícia chata, né? Vamos ver alguma coisa pra gente rir, falou? Valeu. Se inscreva lá no canal, deixa um joinha, um descurtir, um comentário. Valeu.